Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início a gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 23 de março de 2020. Hoje eu separei um total de 12 ativos para analisar e estar passando aí as expectativas para o decorrer dos próximos dias. Começando pelo mini índice da Bovespa, aqui na plataforma como o Brás 50. O Bovespa vem derretendo, vem caindo bastante nas últimas semanas. Foi lá, superou ali, rompeu o suporte de 100 mil pontos, 90, 70 e chegou bem próximo ali dos 60 mil pontos essa semana, num cenário mais a longo prazo para quem faz position, para quem faz swing. Eu acho que está um pouco complicado, não tem muita técnica aqui na parte técnica, na análise técnica. Não tem muito, o mercado caiu muito, derreteu muito por questões fundamentalistas e eu acho que querer vender agora é ruim, porque o preço já caiu muito e também comprar está ruim, porque não tem ainda nenhuma indicação de que o mercado vai começar a subir, que ele vai voltar a trabalhar lá na região de 90, 100 mil pontos. Então, se você tiver a oportunidade de fazer operações no day trade, eu acho que fica mais interessante nesse momento, pelo menos no mini índice da Bovespa. Aqui, por exemplo, vamos aqui em M15, que eu fiz aqui umas marcações. O preço, ele... Vou marcar aqui, ó, a região. Aqui é a região dos 70 mil pontos. O preço veio testar essa região, fez o rompimento dela, fez uma retração aqui na região, respeitou e começou a querer cair novamente. Então, gerou aí um cenário para procurar oportunidades na ponta vendedora no day trade. Eu marquei aqui também uma LTA, para pegar esse movimento de correção após o rompimento da região dos 70 mil pontos, quando o mercado começou a fazer uma correção, gerou aí essa LTA. Aí o mercado testou ela aqui, fez uma nova tentativa aí de uma perna de alta, ele vinha fazendo perna de alta, retração, perna de alta, retração, até chegar aqui na região dos 70 mil pontos. Quando ele tentou fazer essa nova, esse novo movimento, que poderia ser essa perna, ele não teve força. Ele parou aqui, com o topo abaixo do topo anterior, e fez o rompimento do fundo anterior. Então, ele fez um pivô de baixa, vou apagar aqui, marcar só a região que importa. Então, fez um pivô de baixa, numa região importante de resistência, região aí de 70 mil pontos, e ao mesmo tempo que fez o rompimento dessa LTA, que vinha segurando, vinha acompanhando o preço como suporte, uma tendência de alta. Então, o mercado basicamente fez o rompimento da região dos 70 mil pontos, fez uma retração para testar como resistência, respeitou, fez um pivô de baixa, e rompeu a LTA. Então, a partir daqui, se o mercado não abrir com um gap, é muito importante esperar a abertura do mercado. Se ele não abrir com um gap muito longe do preço atual, se ele abrir próximo, que é o ponto de fechamento na sexta-feira, dá para pensar em procurar vendas na região aqui desse canalzinho de baixo. Talvez no M5, fica mais visível ainda. então, canalzinho de baixo aqui. Esperar o mercado fazer uma nova retração, porque ele fez uma perna de queda, retração, topo abaixo do anterior, rompimento do fundo anterior. Esperar aí uma correção na região da resistência dessa LTB, desse canal de baixa, marcado aqui em vermelho. E aqui, dá para procurar oportunidades de venda, imaginando aí que o preço vai continuar esse movimento de queda. Então, ficar de olho, se abrir dentro desse canal, dá para procurar venda. Se abrir com um gap muito distante, aí vai depender se vai ser para cima, para baixo, aí tem que analisar o cenário quando o mercado abrir. Mas por enquanto é isso, vou ficar de olho dentro desse canal aqui de baixa. O SDBRL, o mini dólar, ele, o mercado, ele formou uma região muito importante, comentei dessa região na análise da semana passada, na última análise, que é os R$5,00, um número psicológico, um número redondo, uma cotação histórica aí. Então, que o preço, ele veio testar essa região. A princípio, ele respeitou, fez o movimento de queda, veio testar novamente, só que agora, ele não fez um topo duplo, não gerou aí uma oportunidade de venda, ele fez o rompimento, fez a retração, agora testou essa região como suporte e perna de continuação, onde a máxima foi em R$5,24, praticamente, R$8,50, praticamente R$5,25, vamos arredondar, região aí de R$5,25, fez uma correção forte, veio testar a região novamente dos R$5,00, respeitou e começou aí uma perna, uma provável perna aí de movimento de alta. Então, a expectativa aqui é estar procurando. Também é importante, como é um ativo que abre e fecha todos os dias, é importante esperar a abertura aí na segunda, talvez a esperar até terça, vamos ver como o mercado vai se comportar, como ele vai abrir na segunda e vai se comportar na segunda, mas por enquanto, enquanto ele estiver respeitando essa região aqui dos R$5,00, expectativa aí de compra, numa perna aí de alta retração, alta retração, fundo duplo, numa região importante de suporte, provável aí perna de continuação para ele ir testar pelo menos o topo anterior aí na região dos R$5,25. Porém, aqui um detalhe, é que quando o mercado fez esse rompimento aqui da região dos R$5,00, ele fez esse topo, retração, movimento de alta, topo, retração e parou a semana aqui. Caso ele inicie a semana próxima aqui com gap ou até mesmo abra perto aí dos R$5,00 e R$5,00 que ele fechou e venha testar o R$5,00, ele pode formar um padrão aí de oco, ombro, cabeça a ombro. Então, é possível que ele faça esse movimento também aqui de ombro, cabeça, ombro, é um padrão gráfico. Ficar de olho no suporte, que é a linha de pescoço do padrão na região dos R$5,00. Caso ele faça um rompimento, aí a expectativa é que ele repita o tamanho, que é a amplitude do padrão aqui para baixo, né, a análise gráfica bem tranquila aí para quem já estudou esses padrões vai reconhecer facilmente aí o que eu estou falando e dá certinho aqui se caso ele repetir a projeção aqui do tamanho do topo da cabeça à linha do pescoço, se ele repetir para baixo, dá próximo a essa região aqui, que é uma região de suporte, foi resistência aqui e passou a ser após o rompimento, passou a ser suporte, suporte aqui, então pode ser que ele venha testar, então vai depender de como o mercado vai abrir na segunda-feira, se ele vai fazer o segundo ombro aqui ou não, se ele vai continuar subindo para testar a região dos 5,25, então basicamente o preço continuar acima dos 5, procurar compra, se caso fizer o rompimento, procurar venda com alvo nessa região aqui, que é o próximo ponto de suporte, ok? E o ouro, o ouro ele fez o rompimento nos últimos dias de uma região bem importante de suporte, ele vinha em uma tendência bem forte de alta, fez o rompimento dessa região que era resistência, retração testou como suporte, movimento de alta, retração, movimento de alta, praticamente aqui um topo duplo, então começou a mostrar que estava perdendo a força, não conseguiu romper o topo anterior, veio testar novamente aqui para talvez fazer um terceiro fundo, mas não aguentou, o suporte não aguentou e fez um rompimento, agora o que eu espero é o que? Uma retração dessa perna forte de queda, uma correção para testar aqui a região como resistência, que foi resistência no passado, depois passou a ser uma região de suporte, agora pode ser novamente uma região de resistência, é uma região aí onde tem bastante briga, interesse aí por parte dos compradores e vendedores, então aqui eu espero praticamente isso, fez um rompimento, fez uma retração, ele já chegou a testar aqui num time menor H4, ele já chegou a testar, fez uma perna em continuação, parou, fechou a semana aqui no meio, então ele pode vir testar novamente, se ele vier no H4 fica mais interessante ainda, porque aí ele vai formar um topo duplo, aqui, tem aqui o primeiro, se ele voltar aqui e testar e respeitar começar a querer cair, dá mais forças porque vai ser um topo duplo, aí dá para procurar uma venda aqui, stop acima da máxima, saída pode ser aqui na mínima, se quiser ser um pouco mais conservador ou se quiser ser mais agressivo, pode jogar em suportes mais abaixo e ir gerenciando a operação, então vou ficar de olho numa venda, desculpa, numa venda nessa região, compra somente se caso ele vier testar, vamos aí no cenário de que ele venha testar e consiga fazer o rompimento dessa região, aí eu espero um teste como suporte para pensar numa compra mais ou menos aqui, stop abaixo da mínima, saída nos dois últimos topos, aí que é uma resistência importante, já veio duas vezes aqui e nas duas respeitou, então é um alvo interessante, mais seguro aí que onde o mercado pode bater e voltar a cair, ok? e agora vamos aí para o mercado de Forex, eu faço separações aqui, uma pessoa que acompanha minhas análises perguntou como que eu faço, eu vou fazer só a análise agora do Forex e eu explico como que eu faço aqui a separação para ficar mais organizado, que são outros ativos e agora eu vou para os ativos do mercado de Forex, então marquei aqui semana 23 do 3, FX, então mudar aqui, ele abre os ativos que eu separei para o vídeo de análise, ao de JPY, o mercado ele vem de uma tendência de queda, ele rompeu, aqui começando pelo gráfico semanal, o mercado fez o rompimento desse suporte bem importante, é um suporte aí do gráfico semanal, fez o rompimento, então a gente tem, a gente já tem então essa informação de que essas linhas em amarelo é uma resistência, era um suporte importante no gráfico semanal e após agora o rompimento passa a ser uma região de resistência, diminuindo o time aqui para H4, então a região aqui de suporte, fez um teste, a princípio respeitou, rompimento, retração, perna de continuação, movimento forte aí de queda, marquei aqui uma LTB que vem acompanhando o preço, é a região que eu vou ficar de olho, uma resistência, o mercado fechou a semana fazendo uma correção dessa última perna de queda, parou aqui, eu espero aí que ele no início da semana ele continue essa correção, ele suba mais um pouco para testar, essa região de resistência dessa LTB e a partir daí se respeitar e fizer o rompimento dessa LTA menor, tem aqui uma LTA menor que eu coloquei acompanhando o preço, se fizer o rompimento dela, penso em venda mais ou menos aqui, stop acima da máxima, saída pode ser na região do fundo anterior para ser mais conservador, mesmo sendo aí mais conservador dá um risco retorno bem interessante, imaginando mais ou menos que a entrada seja aqui, stop mais ou menos aqui, saída aqui, tranquilamente aí, bem próximo de 1 para 2 de risco retorno, ok? Então vou ficar de olho nesse cenário no Audi JPY. CAD CHF, aqui no semanal dá para ver? Dá. gráfico semanal, CAD CHF, região importante de suporte, suporte, mercado veio testar, vou dar um zoom aqui, gráfico semanal, as duas últimas semanas, duas velas aí, das duas últimas semanas, duas velas de rejeição, né, uma sombra bem longa, inferior, tem até um pouco de sombra superior, corpo pequeno, mas a sombra inferior é bem mais, bem mais longa do que a superior, então uma vela de rejeição numa região importante de suporte. Então por duas semanas o mercado ficou brigando, tá brigando aqui, a expectativa aí eu vou ficar de olho agora na máxima das duas últimas semanas, praticamente aí no mesmo ponto, né, a máxima aí das duas últimas semanas, caso o mercado consiga romper, vamos aí num cenário de que o mercado abra com força e faça o rompimento das duas máximas aí das duas últimas semanas, a partir daí começa a pensar em compra, porque provavelmente ele deve fazer esse movimento de rompimento da região, uma retração e uma perna de continuação pra ver testar essa próxima região de resistência. Claro que esse cenário eu não vou ficar de olho no time semanal, eu vou ficar de olho aqui no H4, então eu já até marquei aqui com esse, com essa marcação em roxo aqui, as máximas das duas últimas semanas, então se o preço, se o mercado começar a semana rompendo essa região, principalmente aqui um cenário perfeito seria se ele iniciar fazendo aí uma correção um pouco maior e o rompimento dessa região, então seria aí um pivô de alta numa região importante de suporte lá do gráfico semanal, fazendo o rompimento da máxima das duas últimas semanas, cenário ideal aí para estar pensando em compra. Se quiser ser mais conservador, espera o rompimento, espera o rompimento, não entra logo no rompimento, espera uma retração para testar a região que foi resistência no passado, testar como suporte e a partir daí se o mercado começar a querer subir, faz aí uma compra nessa região, stop abaixo da mínima do pullback, da retração, expectativa de sair na próxima região de resistência, risco retorno também aí aproximadamente de 1 para 2. Está bem interessante aqui, só falta o mercado fazer o rompimento aí da máxima das duas últimas semanas, aí fica bem interessante para procurar compra. CAD JPY, não tem muito o que falar, é praticamente a mesma coisa do CAD CHF. O mercado testou uma região bem importante de suporte, respeitou, por duas semanas fez vela de rejeição, essa daqui pode até considerar como uma vela de indecisão, porque a sombra superior está tão longa quanto a inferior, então podemos chamar tanto de vela de rejeição quanto vela de indecisão, porém, a vela dessa semana, dessa última semana, é bem clara aqui que é uma vela de rejeição, então mostra que aqui é uma região muito importante, muito de interesse, muito por parte dos compradores, todos têm interesse de estar comprando nessa região, no entanto, que formou uma vela desse tipo, e o cenário é o mesmo, esperar romper as máximas para estar pensando em compra com expectativa do mercado vir testar essa região aqui em cima de resistência, então teria bastante espaço para o preço andar, e também a mesma marcação aqui em roxo, marcando aqui as máximas das duas últimas semanas, esperar aí que o mercado faça um pivô de alta, está fazendo o rompimento, vem a testar como suporte e a partir daí gera oportunidades de compra, bem parecida com o CAD CHF. EuroCAD é o cenário oposto, bem parecido também, o mercado veio testar uma região importante de resistência, chegou até a fazer perfurar aqui, mas ficou uma sombra bem longa e duas velas aí de rejeição. Ficar de olho agora para que o mercado faça aí o rompimento das mínimas, aqui é tudo que eu expliquei no CAD JPY e CAD CHF, aqui é ao contrário, ao invés de olhar as máximas, vamos olhar as mínimas, ao invés de CTS de suporte, CTS de resistência, tudo praticamente ao contrário, expectativa aí de movimento de queda para vir testar a região de suporte aqui embaixo, vou ficar de olho em venda. EuroCHF, o EuroCHF ele veio testar uma região importante também de suporte, começando pelo gráfico semanal, aqui suporte, suporte, veio testar e começou a fazer, chegou a fazer um rompimento, então ao contrário dos outros ativos que chegou a respeitar a região, aqui ele está fazendo um rompimento, porém num time menor aqui no H4, vamos ver como o mercado se comportou, ele fez o rompimento então aqui da região de suporte, fez uma retração, testou como resistência, respeitou, perna de continuação, parou no fundo anterior, retração, perna de continuação, fundo anterior, então ele está batendo aqui, ele não está conseguindo romper essa região, ele chegou a perfurar aqui a região importante de suporte lá do gráfico semanal, porém ele fez aqui uma, marcou aqui uma região de suporte um pouco mais abaixo e ao mesmo tempo ele não consegue romper a região agora como resistência, então ele formou aqui um triângulo, marquei aqui o triângulo, aqui essa região de suporte, formou um triângulo, vou ficar de olho aí nas extremidades, se caso o mercado conseguir fazer o rompimento do suporte do triângulo, eu espero o rompimento, espero uma retração, testar a região como resistência, começo a pensar em venda nesse cenário aqui, ou se ele romper a resistência aqui do triângulo, eu espero um rompimento, eu espero uma retração para começar a pensar em compra, ficar de olho nesse topo que foi aí o mais recente antes do rompimento, então pode ser uma região aí que ele pode vir testar e respeitar, então um cenário aí de compra, marcar aqui de novo, rompimento, retração, farei uma compra mais ou menos aqui, expectativa aí de sair nessa região, seria o alvo aí para estar saindo, risco retorno também dá um risco retorno bem interessante. Euro SD, cenário aí parecido, veio testar uma região importante de suporte, chegou a romper, retração, testou como resistência, perna de continuação, parou no fundo anterior, formou um triângulo, vou ficar de olho aqui também, bem parecido com o Euro CHF, caso consiga romper o fundo duplo aqui, o suporte do triângulo, penso em começar a procurar venda e se romper a região aqui de resistência do triângulo, provavelmente ele vem testar pelo menos a LTA primária, aqui a LTA que forma o triângulo, deixa eu apagar aqui, começou a ficar muito risco na tela, a LTA, a LTB do triângulo é uma LTB secundária e temos aqui a LTB primária, então, caso o mercado faça o rompimento do triângulo, a expectativa é que ele venha pelo menos testar a LTB primária, que seria o próximo alvo, seria a próxima resistência, dá para pensar em operações de compra em times menores, H1 ou M15 para fazer um day trade. GBPJPY, o mercado testou uma região importante aqui de resistência, gráfico semanal, de suporte, desculpa, região aqui de suporte, hoje eu estou trocando tudo, suporte por resistência, LTA por LTB, mas dá para entender, veio testar aqui uma região importante de suporte, fez aí essa semana uma sombra bem longa, então mostrou a entrada por parte aqui dos compradores, o preço chegou aqui e os compradores jogaram para cima, então é uma região importante aqui de suporte, no H4 eu coloquei essa LTB que vem acompanhando o preço, o que a gente tem aqui então é o preço entrou aqui na região de suporte, importante, compradores jogaram o preço para cima, porém ainda a tendência aqui é de queda e por enquanto está abaixo da LTB, o que eu espero aqui, um rompimento dessa LTB, então se caso o mercado fizer o rompimento dessa LTB, aí eu começo a pensar em compra, principalmente se ele fizer com um pivô de alta, ele fechou a semana fazendo esse movimento de alta, uma pequena retração, então se ele fizer esse movimento aqui, fazer um fundo acima do fundo anterior, mostrando aí que perdeu a força de queda, que o mercado não conseguiu nem vir fazer um fundo duplo, por exemplo, e faz o rompimento do topo anterior junto com o rompimento da LTB, um pivô de alta num suporte rompendo uma LTB, uma linha de tendência de baixa, seria o cenário ideal para estar procurando compra com a expectativa aí de o mercado vir testar essa região aqui de resistência, ok? O SDCAD, preço veio testar aqui um topo bem importante, gráfico mensal, veio aqui testar, fez um topo duplo, vou botar aqui para H4, acho que H1 fica mais interessante para analisar isso. então a gente tem informação que aqui é uma região de resistência do gráfico mensal, um topo bem importante, então o preço veio, vem subindo, acompanhando aqui essa LTA, vem subindo, chegou lá na região, respeitou, respeitou, veio testar a LTA novamente, tentou continuar subindo, parou aqui, topo, abaixo do topo anterior, rompimento da LTA, então fez um pivô de baixo, numa região de resistência, e rompeu uma LTA, cenário bem interessante para procurar venda, fez agora uma retração da perna de rompimento, então fez aqui o rompimento, retração, parou aqui na região de 5061, se considerar todo esse movimento como uma única perna, aqui o movimento que fez o rompimento da LTA, retração, região de 50, opa, perna de queda, retração, região de 5061 de fibo, junto com uma pequena LTB aqui, então, começar a semana procurando venda nessa região com a expectativa aí de uma perna de continuação, pegar aqui a perna completa de queda, e projetar ela para baixo, marcar aqui para você entender bem o que eu estou falando, a máxima, a mínima, pegando aqui a amplitude dessa perna e projetar ela para baixo a partir do topo da perna do movimento, da retração, do pullback, projetar ela aqui para baixo, fazer uma cópia dela, então, pego aqui e coloco aqui, então, o que era esse movimento, vou projetar para esse movimento, então, é a expectativa aí de movimento e o interessante é que é próximo dessa região aqui de suporte, que é o próximo suporte, então, às vezes o mercado pode até cair um pouco mais, o alvo seria mais ou menos aqui, então, tem bastante espaço para o mercado cair, eu vou esperar esse cenário aqui, queda, retração, oportunidade de venda mais ou menos aqui, stop acima da máxima, alvo, pode ser no 100% aqui ou um pouco mais abaixo na região desse próximo suporte, está bem próximo aí de acontecer, claro que vai depender aí da abertura da segunda-feira, às vezes eu fico com essa expectativa, deixa eu só apagar o fibro, às vezes eu fico com essa expectativa, chega segunda-feira, o mercado abre com um gap aqui em cima, aí perde toda a análise, então, tem que esperar a abertura, ver como o mercado vai se comportar aí nas primeiras horas e se tudo ficar dentro aí do esperado, vai gerar oportunidades de venda no USDCAD. E por último, o SDJPY, começando pelo gráfico semanal, ele veio testar uma região bem importante aqui também de resistência, parecido com o SDCAD, veio testar, diminuiu aqui o time, então, região aqui de resistência, está bem próximo, expectativa aí também de procurar venda, ficar de olho nessa LTA. Enquanto o mercado estiver trabalhando acima dessa LTA, eu não vejo a venda, porque não adianta querer vender agora, ele pode bater na LTA, voltar a subir, bate na LTA, volta a subir, continua respeitando a LTA como suporte, como ele já vem respeitando desde aqui de baixo, então, enquanto estiver trabalhando acima dessa LTA, eu não vejo a venda. Caso o mercado faça o rompimento da LTA, aí eu começo a procurar venda, cenário ideal é se ele subisse um pouco mais, vamos imaginar que ele abre a semana, vem testar aqui, sobe mais um pouco, bate aqui bem dentro da região da resistência, respeita, faz uma vela aí de rejeição, faz um pivôzinho de baixa, rompendo a LTA, cenário ideal, aqui, cenário ideal para procurar venda, porque é um pivô de baixa numa região de resistência, com o rompimento de uma LTA, de um suporte que vem acompanhando o preço recentemente, então esse cenário seria o ideal para procurar venda, a partir daí, rompimento da LTA, dá para começar a procurar venda com a expectativa dele vir pelo menos testar essa região aqui embaixo, então dá um alvo bem interessante, um risco retorno bem interessante aí de praticamente, imaginando que seria uma venda aqui, stop acima da máxima, alvo aqui embaixo, praticamente aí um de risco para três de retorno, também bem interessante, ok? então fica aí a análise dos outros ativos, vou explicar rapidinho aqui como eu faço aqui a separação, se você nunca fez o seu vai estar aqui em default, vai ter os ativos que você opera, então como você faz? Você adiciona os ativos, um exemplo, só um exemplo, eu vou deixar o ALD CAD, o ALD SD, o ALD CHF e o ALD JPY, eu quero fazer uma separação de todos os ALD, beleza, eu coloquei aqui os ativos, deixei da forma que eu quero, clico aqui e vem em salvar perfil como, coloco aqui, por exemplo, ALD, ok, beleza, ele mudou para o ALD, aí eu posso voltar lá para o default, posso fechar e agora eu quero criar um com, por exemplo, o mini Bovespa e o mini Dólar e o ouro, um exemplo, aqui, os três, aí eu venho aqui, salvar perfil como, vou pôr outros, um exemplo, põe o nome que você quiser e da forma que você quiser separar, aí já ficou aqui ó, ALD, quando eu venho aqui em ALD ele mostra os ativos com ALD, quando eu venho em outros ele mostra aí o mini Bovespa, o mini Dólar e o ouro, e você pode fazer aí a separação da forma que você quiser, eu uso aqui Forex, eu deixo todos os ativos de Forex que eu acompanho, que são vários, se eu não me engano, são 20, e deixo aqui marcado como CFDs, que tem aqui o mini Dólar, o mini Índice, o ouro, tem gasolina, tem petróleo, cobre, tem diversos, os Atec, tem bastante ativos aqui que eu deixo, e quando eu vou fazer o vídeo de análise, eu faço uma cópia, e no meio aqui, coloco o nome da semana, e removo os ativos que para mim não está interessante naquela semana para estar acompanhando, que nem por exemplo, o Forex, aqui tem um total de 20 ativos, mas para essa semana, então para a semana do dia 23, eu deixei aqui 3, 6, 7, 8, 9, um total de 9, são os que eu vou ficar mais de olho, porque são os que estão mais próximos aí de dar alguma oportunidade, então quando está longe para dar alguma oportunidade no meu ponto de vista, eu deixo de fora do vídeo de análise, e assim eu vou fazendo aí os vídeos e as separações, para a semana que vem eu vou remover esses dois, essa semana, para vir é só remover perfil, vem aqui em remover perfil, eu vou apagar aqui o áudio que eu fiz agora, e o outros também que eu fiz agora, para o vídeo da semana que vem, eu vou remover o semana 23, e fazer um novo com a semana seguinte, ok, então é dessa forma que eu faço, fica bem organizado, ainda mais para quem acompanha muitos ativos, fica uma forma fácil de estar organizando e separando aí por grupos da sua preferência, eu separei por Forex ou outros ativos sem ser Forex, ok, então é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da análise de hoje, espero que você tenha gostado aí da dica, se gostou não esqueça aí de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, então é isso, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo, valeu! E aí Tchau,